Olá e sejam muito bem-vindos, sou A aqui, galera. Hora de nós fazermos paz aqui com os overlooks, né? Os caras, eu acho que eles não estão conseguindo mais lidar com a situação aqui. Vamos esperar essa batalha aqui terminar, né? Vamos esperar essa batalha aqui terminar, ok? E daí eu acho que eles vão aceitar até um pouco mais de grana pra mim. Não? Ainda não? Tá, tem alguma coisa aqui terminando? Tem, essas CIGs aqui, né? Vamos esperar essas CIGs aqui terminarem. Tavam fazendo CIG ali também, né? Whatever. Eu, sinceramente, acho que as minhas mandam mais aqui. A gente tá ticando melhor também, Warscore. O que é acontecendo? Se me ajuda a gente a pegar um pouquinho mais de dinheiro, tá, galera? Não tem exatamente uma necessidade aqui, não? Perfeito, ok. E agora a gente pega dinheiro, né? Tava pensando, será que não é melhor pegar esse forte e esse ao invés de pegar esse forte aqui? Um forte aqui é um centro interessante de comércio pra essa região. Contudo, esse forte aqui é um pouco melhor de se pegar, né? Porque são fortes na montanha, os morros vão ter que lidar aqui. Então, ao invés de pegarmos aqui, galera, ó. Ao invés de pegarmos esses lugares aqui, a gente pegaria algo assim, ó. Certo? Talvez isso aqui faça mais sentido. Né? Dá pra pegar já dá? Dá pra pegar aqui? Dá, mas daí não dá pra conectar, né? Dá pra conectar de cá? Tá? Quase? Quase. Menos dinheiro, talvez? Não conectei aqui, mas conectei assim, peguei os fortes. É, assim eu acho que faz mais sentido. Na real, eu gosto disso aqui. Entrego um monte de território desse aqui pros racites. Territórios que eu não preciso, pelo menos. Forte aqui, porque é um forte inútil. Ah, esse forte que eu mantenho, por causa do defensiveness aqui, eu mantenho, por causa do defensiveness. Tá bom, eu gosto dessa ideia. Vamos diminuir aqui um pouquinho o dinheiro. Perfeito. Ah, preciso de um diplomata. Deixa eu retornar. Pode ser você. Retorna aí, sete dias. Thank you. E aí, meus melucos? Foi mal, viu? Fica pra próxima. Vamos ver, galera. Vamos ver o resultado disso aqui. Primeiro, né? Power Projection, etc, etc, etc. Ganhamos aqui quantos pontos de Power Projection? 27 pontos. Legal, né? Significa que fomos para 74 Power Projection. Muito bom. Ganhamos esses Caus Bellies aqui, porque agora nós estamos fazendo fronteira com esses caras. Perdemos o Caus Bellies de humilhar os Mamelucos. E isso aqui é o resultado do combate, né? Lindo. Ah, galera. Acho que isso aqui foi um belo resultado para uma guerra. Uma guerra religiosa, né? Judeus vulto nesses caras. Beleza. Deixa eu retornar todos os exércitos pra cá. Acho que esse lugar aqui comporta mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ir pra cá, então. Talvez aqui. Ah, tô aqui em Gaza. 23, ok. Vamos dividir esse exército aqui rapidinho, né? E eu vou me preparar para retomar os territórios aqui de Marave. E também lidar com esses Kill-on-Supporties ali que estão enchendo os Patová, tá bom? Como é que a gente tá de grana? Não muito bem. Deixa eu repagar meu empréstimo. Tá gastando 7 do Castleman Size. Uau. Tô muito acima do limite ainda. Estou bem acima do limite, principalmente na Val. Aqui na parte da Val, vou deletar esse Galeão de Combate que não tem necessidade de a gente ter. Ele. Caras aqui. Tá de deletar um. Eu acho que vou deletar um desses caras. A gente não ficar acima do limite também. E você vai proteger o comércio aqui em Zanzibar. Simplesmente porque ali a gente tá fazendo uma bela grana. Certo? Certo, né? Além disso, galera, nós vamos também pagar um empréstimo aqui de Ajurã. Para que ele pare de me encher os Patová também, né? Por favor, pare de me encher os Patová. Perfeito? Espero que isso seja o suficiente. Além disso, nós vamos entregar alguns territórios aqui. E... Hasid. Grand Province. Toma... Toma essa tranqueira aqui. Talvez essa tranqueira aqui. Isso aqui produz. Grand Province. Essa tranqueira aqui. Perfeito. Agora esse restante aqui, eu realmente preciso fazer Core neles. Eu consigo fazer Core nos territórios de dentro. Então isso tá tranquilo. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu realmente não quero lidar com... Com o Grass nessa região. Seria muito ruim. Insanamente ruim. Realmente não quero. Ok. E agora, galera? E agora? Tem essa província aqui também, né? Isso aqui são eles. Isso aqui é a nossa. Tá. Isso aqui eu quero fazer Core eventualmente. Tô fazendo Core nessa aqui. Quando a gente terminar, eu faço isso aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos vir pra cá. Pera. Realmente preciso disso? Preciso, né? Preciso. Verdade? Não. Isso aqui me dá Caus Bell contra a Dau Azir. Mas a Dau Azir é vassado. Então... Então não. Pior que isso aqui pros Hasidus também. Não tem problema, não. Hasidus. Toma isso aqui. Ops. Hasidus. Grand Province. Toma isso aqui. Legal. Agora ficou um Hasidão aqui, né? Hasidão tá ali. E agora nós vamos... Ah... Fazer Core nessas coisas. Jerusalém. Primeira delas. Let's go. Jaffa. Esse lugar aqui também. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Gastei todos os meus pontos ali. Maravilhinho. Deixa esses caras... Cara, desce, ué? Desce. Vou precisar de vocês ali embaixo. Tranquilo. Ah... Outra coisa que eu poderia fazer... É... Colocar vocês de multiple nesse momento. Menos esses caras. Esses caras aqui não. Mas o restante pode ficar de multiple. E outra coisa que eu poderia fazer também... É colocar meus forces de multiple. Acho necessário exatamente. Dá uma segurada assim. Vamos ver como é que vai ficar o tique mensal aqui. Pegando bom War Reparations do... Dos Mobilux. É bom. Tá? Cinco Ducatos ainda. Cara que custa exatamente cinco. Se eu pegasse um cara aqui nível um, por exemplo. Enforcement Speed. O National Manpower. Ah... Custaria um. Nosso gasto mensal... Ah... Tá tranquilo até. Tá decente. Tá decente. Tá ruim não. Tá ruim não. Poderia ser melhor? Poderia. Mas não tá ruim não. Poderia fazer multiple. Alguns forces aqui também. Tô pagando muitos forces agora, né? Eu estou muito acima do limite. De alguma forma eu ainda estou um navio acima do limite. De alguma forma. Pode jogar fora um desses navios aqui. Whatever. Cara, eu acho que os Momelux vão ser atacados agora. Pra ser muito sincero. Não é possível que os Otomanos viam essa zoeira aqui acontecendo. Os Momelux estão quebrados no meio aqui. Tá vendo? Não é possível que os Otomanos não vão fazer alguma coisa. Será que tá ali de boa? Eu deveria continuar aqui. Ah... Favors em Ajurã. Interessante. E essa Spy Network dos Momelux agora? Eu vou transferir ela pra uma nave. Pra que a gente vai declarar guerra neles. Tomar, guys. Spy Network. Perfeito. Transferir essa Spy Network pra cá. Porque a gente vai guerrear com os caras. Então, let's go. Preocupa um pouquinho a quantidade de Liber Desire desses caras. Mas... Sei lá. Acho que vai dar bom. Comprando um atrito ali de... De graça. A gente poderia estar evitando. Whatever. Fazer um pouco de exército pra cá. Cadê meus... Cara, cadê vocês? Ok. E vocês? Venham até aqui. E navio de transporte. Venham até aqui. Ok. Vou usar meus mercenários lá embaixo. Então, ótimo. Ok. Sem Ducats. O Ungress. Perde o Sem Ducats aí. Ok. Ok. Perfeito. Vocês venham aqui pra baixo. Doze Kill and Separatists ali. Fazendo um error. Quantos exércitos você tem? Dezessem. Tá bom. Vou ter que trazer um pouco mais, talvez. Tá, vocês venham pra cá. Sei lá. Não sei se vai dar tempo de chegar até ali, mas... Tentei ir pra lá. O restante, tanto faz. Vim pra cá. Uma região montanhosa. Onde cabe 18k. Faz sentido. Deve fazer sentido, né, galera? Isso que eu tô fazendo. Deve fazer. Vem meus navios de transporte. Cadê? Tô descendo aí. Ah, isso que dá ter uma nação muito grande, né, galera? Extensão de território. Isso que dá ter uma nação muito grande de extensão de território. Ahn... Sete. De mais quatro ali, hein? Tá. Estão chegando aqui... Finalmente. Chegaram. Perfeito. Vou fazer shift consolidante pra não torrar todo o manpower. Perfeito. Agora, por favor, venha pra cá, ó. Esse aqui, né? Perfeito. O lugar aqui ele chega um pouquinho mais rápido. Conversão feita com sucesso. Quero vir pra cá. Que dia que você chega lá? Dia 1º de outubro. Cadê meus navios? Vamos numerar esses navios de verdade. Dia 8 de outubro você chega ali. Tá bom. Então dá pra gente vir pra cá. Que é onde você tá indo, certo? Tô minimizando o tempo de transporte aqui, galera. É legal levar um bom líder também, né? Vamos levar o Gustavo aqui. Vizinho mensal. Nossa, a corrupção tá subindo um pouquinho, que não é o ideal. Declare guerra na Bósnia. Tá bom, né? Você insiste e declare guerra na Bósnia, hein? Esses caras aqui dentro. Você vai pra cá. Onde é o seu capital mesmo? Ali, né? Dificuldade de selecionar o cara correto. Quero que você desça aqui em Sofala. Pronto. É isso. Você lidou com os rebeldes? Eu espero que sim. Cara, por que que é... What? Passou por cima aqui e não vai lidar com suas rebeliões? Nossa, como você é legal, hein, Ajurã? É muito legal, cara. É legal demais. Pensa num cara que é legal. Ih, Ajurã. A idade de navios que esses caras têm? Dez navios de comércio? Uau. 200 separatistas. Yay. Estão em selvas. Shift Consolidate. A maior parte desses caras tá aqui. Isso aqui é tudo Highlands. Hora de declarar guerra em você. Vamos declarar guerra. O objetivo pode ser Sena, talvez. Vai ser um Reconquestion. Oh, crap. Sem braque. Realmente preciso... De diplomatas. Perfeito. Agora sim, né? Antes, deixa eu ver se eu consigo pegar mais territórios aqui, galera. Pera aí. De fato, eu consigo. Não se lendo, por favor. Thank you. Quase 50%. Maravilhoso. Vamos fazer Summon Diet aqui também. Isso aqui. Religião em Suankin. Jewish. O que a gente consegue, né? Makua é um Subject. Não. Não quero fazer isso. Ou a Sousa Base Production de 4. É a 149 do Catos. Vai ruim, né? É porque, salvo engano, é uma boa província? Não é, não. 56. Gastaria ele quase 100 pontos nessa brincadeira. Vamos converter. Vamos converter, que é um pouquinho melhor. Faz a conversão aí. A gente já coloca aqui pra converter e boa. Tranquilo. Hora de declarar nossa guerra. O objetivo vai ser Sena. Let's go. Usei isso aqui. O cara vai ficar andando pra lá e pra cá. A gente não se importa. Parte do exército dele ficou? What the fuck? Lá no dia 3, eu chego no dia 17. Vale a pena, não. Vamos indo devagar aqui. Eu não preciso forçar essa batalha ali, não. Igual meu vassalo tá querendo forçar. Ah, ele travou a movimentação agora. Então agora eu... A vantagem tecnológica aqui é muito grande, né, galera? Tem muito o que esses salas possam fazer. Não queria exatamente... Isso. Doctuary. Não. Perde o prestígio, hein? Tô dando SIG na capital, tá tranquilo. Deixa aí, hein? Fazer SIG. Vim pra cá simplesmente pra esse cara, de fato, ó... Sair dessa movimentação que ele tava. Ele tava indo meio que pra cima. Então eu mandei mais exército pra lá. Só pra desencorajá-lo dessa movimentação. Agora eu vou desencorajá-lo de vir pra cá também, pra burreira. Vou colocar exército aqui. Vamos ver como é que ele vai se movimentar. Isso aqui não é o ideal. E esses Cure and Separatists, salvo engano, saíram de mim. Ou seja, esses caras têm... Muita coisa, né? Muita moral. O exército deles é um pouco melhor. Vou pegar essa capital aqui de uma vez por todas. Tá difícil. Eu acho que eles não vão vir pra cá, porque aqui não é Q1, certo? Aqui é Q1. Eu acho que é Q1. Não, não é também. Então não acho que ele... Daqui ele vai vir pra cá pra Sofala, provavelmente. É um lugar bem melhor pra gente batalhar. Tá. Esses três regimentos seria interessante vir pra cá. Outro aqui. E outro aqui. Precisaria de mais um aqui. Perfeito. Esses caras podem vir e se reunir aqui. Legal, né? Eventualmente a gente pode batalhar com esses caras. E tá indo pra Sofala, exato. Yush. Vamos lá, guys. Osbelli contra Fars e Hormuz. Rolou? Uh. Fars acabou de tomar esses territórios aqui de Hormuz. Inclusive aumentou o tamanho de Yasa aqui, né? Hormuz tava sem aliados, coitado. Completamente sem aliados. Você tá indo lá mesmo? Sério? Não tá confiando em mim, não, né? Calma, Gustavo. Tenta pegar aqueles exércitos, né? Caminhar com esses caras aqui. Oh, God. Tá, isso aqui vai ser ruim. Talvez eu perca esse redimento. Vamos perder ele, não é tão ruim assim. Vamos pegar esses caras aqui de uma vez por todas. Os caras aqui estão se movimentando? Ainda não. Movimentem, por favor. Tá vindo pra cá, né? Eu acho que eles estão batendo em retirada por ali, o que é bem ruim. Não, pra mais longe ainda, ok. Desses caras aqui... Gustavo, você sai daí? Deixa eu consolidar pra não torrar todo o Manpower. Também vem pra cá. Consolidate aqui. Tá ótimo. Perdeu uma estabilidade de novo? Sim? Por que não? Sentido? Adoro esses eventos. Cara, sério. Quantos eventos já aconteceram nisso aí? Estou com 98% contra esse cara já. Só retomar isso aqui, hein? Acabando? Acabando. Leva meu dia. Land, land. Cara, eu não vou dar território pra ninguém. Sorry. Não vai acontecer. Deixa eu ver. Toda essa região aqui a gente poderia pegar, né? Zumbo, Tete e Senna. Podia pegar tudo isso aqui. E passar depois 47 pontos de War Score. Equalizão praticamente inexistente. Mas se eu mandar ele devolver os territórios... Devolve tudo aí. Isso aqui não. 36 e... Overextension praticamente nenhuma, tá vendo? Agressiva Expansion. Perdão, galera. Agressiva Expansion. Pegaria todos os territórios de ouro. Esse tratado aqui é bem interessante, né? Eu devia pegar grana. Operations. Pillage Capital. Não acho que vale a pena. Talvez eu não acho. Talvez eu pudesse... Pegar mais esses territórios. Estaria deixando pra trás aqui. Aqui tem ferro e aqui tem tecido. Posso pegar isso aqui porque eu não posso fazer core? What? Coisa, não? Coisa. Tá. Me dá esse marfim aqui. Posso passar pra Jurã e a Jurã se vira. Quero esse território aqui também. Talvez esse aqui. E daí... Tudo isso aqui eu entrego pra Mutapa, né? E Mutapa se vira. Uma pena que Mutapa é fetichista, mas assim... Whatever. Morreu. Oh, crap. O cara da conversão. Tem um cara da conversão aqui? Obviamente não. Vamos pegar você. Vamos tentar achar o cara da conversão. Por isso que a gente tá fazendo dinheiro, né? Bom, isso explica. Gosto desse tratado, galera. Graninha. For happy aqui não conta quase nada, pra ser muito sincero. Tá bom. Tchau. Thank you. O que que acontece, galera? Território que eu não peguei pra mim. Vou clicar aqui em Mutapa. Mutapa, inclusive, me ama. Muito bom. Menos 52. Atira aquilo ali. Cara, quase que dá pra dar Enforce Religion nele. Quase que dá pra dar Enforce Religion nele. Quase que dá pra dar Enforce Religion. Deixa eu ver. 57 barro com aquilo ali. Sobre uns 8. 20 barro com aquilo ali. Ok? Sumiu. E esses 10 barro com aquilo ali. Sumiu. 6.7. Não. Tá longe, galera. Tá longe. Não dá, não. O máximo que dá pra fazer aqui é um Diver Trade. O máximo. Diver Trade. Só que quero eu Diver Trade aqui em Zambezi. Não acho que vale a pena. Não acho que aqui tem tanto dinheiro assim. Certo? Deixa sem Diver Trade, ao menos. Ao menos ele não vai mexer o saco por um bom tempo. Certo? Certo, galera. Certo. Agora esses dois territórios aqui, eu realmente não quero pegar eles. Juran. Front Province. Se vira. Não quero gastar pontos com essas tranqueiras aqui. Uma das coisas que eu poderia fazer agora é preparar uma guerra contra esse cara aqui, né? É. Tão difícil o sinal. Que pena que Mutapa... Eu posso fazer alguma coisa? Não, né? Não. Se Mutapa fosse dono dessa província, eu poderia entregar algumas dessas províncias aqui pra eles, né? Seria interessante. Pra Juran, eu consigo. Consigo expandir ele pra cá. Não sei se vale tanto a pena. Vocês venham... Na real... Tá faltando exército. Vem pra cá. Pra cá, vai. E todo o restante venha pra cá. Pronto. Movimentem aí. Se coloquem nos lugares. Pera. O mergulho que você aliou com a Tunísia? Exato. Ela tá em desespero, né, galera? O cara tá em choque. Ai, meu Deus. Alguém ali é comigo. Vamos ver o que dá pra construir aqui. Nada interessa. Nada interessa. Arm. É isso. Isso aí. Não é dos melhores, mas ok. Ok. O cara, 011 aqui não vale a pena, né, galera? Tem 021 aqui, mas realmente também não vale a pena. Esse lugar aqui é bom de tecnologia 14. Tá bom. Deixa pra lá. Não vai fazer nada, não. Ok. Ok. Galera, é o seguinte... São chatos pra um, caramba, hein? Os caras são chatos pra um, caramba. Deus do céu. Olha o problema desses caras. Cara, compensa mais desenvolver a capital dos caras. Sério. 64 aqui. 62 aqui. 56 aqui. Vai entender. Bom, toma aí um dev. Pronto. Ok. Para de encher o saco, vai. Por favor, pare de encher o saco. A Juram também tá lá no limite, né? Já tá assim. Vou encher o saco. Vou. Agora eu vou. Agora eu tô indo. Agora é certeza. Ok. Galera, é o seguinte. Eu vou... olhar o que que tá rolando aqui. Liber Desire. A Juram. Foi só falar dos caras, né? Foi só falar dos caras. Tech 10. Yes. A gente precisa disso aqui. Vamos pegar a Tech 10 aqui. Ride away, galera. A gente realmente precisava. O novo grupo de ideias, né? Provavelmente ideias de influência vai ter que ser por causa desse Liber Desire aqui. Porque tá foda, tá? Seria a melhor coisa aqui a se pegar? Não. Tanto humanista, quanto administrativo, quanto ideias ofensivas seriam melhores ideias. Mas a gente tá tendo muito problema aqui com os vassalos, né, galera? Galera, é isso. Eu vou encerrar esse episódio. Próximo episódio a gente continua com a nossa campanha aqui, tudo bem? Mas o que aconteceu? Tá muito perto já de formar a Israel, pra ser muito sincero. Mas o que você tem que ter vocês comigo? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.